Ganhar um título esse ano está complicado, sinceramente está complicado. Existe ainda a possibilidade, em termos de números, ainda há chance, mas a gente vai tentar dar o máximo no brasileiro e tentar conquistar essa sul-americana, que dá vaga também para a Libertadores. Mas se for trocar mesmo, é bom já vir logo o novo treinador, já planejar para o ano que vem, para que o ano que vem a gente não erre tanto como erramos esse ano.